Música Dança, 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 dança Depois Depois Eu faço a festa Fica gata, 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 gata Gustavo 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 Hoje Já já não vem Liga, 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 liga Viga, 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 viga Pega, pega, preparado Bolá, 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 bolá Que, 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 que Querer, querer Quero, 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 quero Cairag, 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 prepulei Colaram, rolar, rolar Olá-olá-olá! Si! anco Hudson Da Pati Informe Chee tip Choute want 16 14 15 Chee-chee-chee T-T-T-T-T-T-T-T-T Tch gaining Sei que te devo... Tudo vai, vai, vai... Vou nem retei Você, você e você... Vou International Você, 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 vontade